Em 2021, passamos por uma das piores secas no Brasil desde 1931. Nossas hidrelétricas quase secaram e quase ficamos sem energia. Quer entender o panorama atual das nossas matrizes energéticas e como podemos evitar isso no futuro? Me segue no vídeo. Nosso país é altamente dependente de usinas hidrelétricas que fornecem 62% da energia que consumimos. E assim como aconteceu recentemente na Venezuela, estamos numa seca sem precedentes. É a pior desde que as medições nos níveis de chuva começaram, em 1931. O Brasil não corre o risco de apagões catastróficos. E estamos melhor do que em 2001, quando enfrentamos nosso último grande apagão. Hoje, nossa capacidade de geração é maior, sendo possível, inclusive, transferir mais energias de uma região do país, cujas condições estejam normais, para outra que esteja sofrendo com uma severa estiagem. Mas a situação é um tanto delicada. Segundo a última projeção do órgão estatal que coordena a geração e a transmissão de energia do país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ou ONS, a produção de eletricidade tende a ser insuficiente para atender a nossa demanda nos próximos anos. E na tentativa de evitar um colapso do sistema, o governo brasileiro tem importado energia da Argentina e do Uruguai. também acionou mais usinas termoelétricas, movidas a combustíveis fósseis. Mas elas imitem muito CO2, têm uma capacidade de produção limitada e são muito, mas muito caras. Enquanto 1 MWh de energia gerada em hidrelétrica custa em média 183 reais, as termoelétricas são de 3 a 5 vezes mais caras. Pia, coloca aqui o valor de 183 vezes 3 vezes 5, que eu não fiz a conta aqui no roteiro. O resultado é inflação, mais inflação. Afinal, o custo de energia está embutido no valor de tudo que consumimos. Mas esse momento, apesar de triste, nos convida a pensar no futuro e no que pode ser feito para evitar essas crises energéticas nas próximas décadas. Lembrando, inclusive, que com o aquecimento global, as secas devem piorar. Um recente estudo realizado por várias universidades brasileiras mostrou que o déficit no atendimento da demanda elétrica no país se torna praticamente inevitável em um cenário de clima extremo até 2040. As usinas hidrelétricas são uma ótima maneira de gerar energia, mas não parece prudente deixar a responsabilidade por gerar 60% de toda a energia que consumimos só nas costas delas. As licenças ambientais e autorizações para instalações de grande porte estão cada vez mais restritas e não existem planos para construção de grandes usinas no horizonte brasileiro. Então, se as termoelétricas não resolvem nosso problema e as hidrelétricas são altamente vulneráveis a oscilações climáticas, qual que é a nossa saída? Talvez você já tenha ouvido falar da biomassa, que consiste em gerar energia queimando material vegetal. Bom, ela é considerada neutra em carbono, por incrível que pareça, porque queimar plantas emite CO2, mas as lavouras reabsorvem esse gás emitido quando elas são replantadas. O problema é que essa fonte de energia requer muito, mas muito espaço. Cada metro quadrado de biomassa gera 10 vezes menos energia do que se fosse preenchido por painéis solares. Que tal então fazer mais usinas nucleares? O Brasil tem muito urânio, a nossa reserva é a sexta maior do planeta, e só 30% do território nacional foi analisado até o momento. Mas veja, é realista do ponto de vista tecnológico e econômico imaginar a construção de mais 10 ou 15 reatores no país seria caro e complexo demais. Principalmente porque já temos à mão dois recursos muito mais fáceis de explorar, o sol e o vento. Vamos a alguns dados. Durante o ano de 2019, o país consumiu ao todo 650 terawatts hora de eletricidade. Para gerar toda essa energia sem depender de nenhuma outra fonte, seria necessário instalar 372,6 milhões de placas solares, que juntas ocupariam 1.157 quilômetros quadrados. Isso equivale a 0,01 do território nacional e um pouco menos que a cidade do Rio de Janeiro inteira só de placas solares. Claro, esse é um cenário exagerado. Na prática, seria extremamente difícil ou impossível colocar tantas placas solares num só lugar. A instalação e a manutenção de um parque desse tamanho e a distribuição de tanta energia de um só ponto para o resto do país, beira ou impraticável. Mas a conta mostra que os panéis fotovoltaicos, se forem distribuídos por um país, podem gerar uma quantidade surpreendente de eletricidade. Tanto é assim que a Casa Branca apresentou um plano para mudar radicalmente a matriz energética dos Estados Unidos, passando de 4% de energia solar hoje para 45% em 2050. O plano prevê investimentos de 562 bilhões de dólares, mas estima que a mudança acabará gerando um retorno de 1,7 trilhão. Porque vai reduzir o aquecimento global, as mortes causadas pela poluição, bem como os prejuízos decorrentes deles. E o investimento não precisa ser feito todo de uma vez só. Será diluído ao longo das décadas. O que deixa tudo muito mais pagável, né? A energia solar passou por uma revolução silenciosa nos últimos 10 anos. As placas fotovoltaicas costumavam ter eficiência média de 12%, mas hoje os melhores módulos ficam entre 18% e 23%. E ainda há muito espaço para crescer. Em 2019, cientistas dos Estados Unidos construíram uma placa solar com 47% de eficiência. Esses equipamentos também estão ficando mais baratos. Na última década, os preços caíram mais de 80%. E devem cair muito mais, porque a China, que fabrica a maioria das placas fotovoltaicas, anunciou que vai instalar mais de 700 gigawatts de energia solar e eólica até 2030, o que equivale a 85 usinas de Itaipu. Muito provável que depois disso o preço das placas despenha. Que besteira. Mas me conta, e no Brasil, como é que está? No Brasil, atualmente, 1.9% da eletricidade vem de usinas solares, que juntas tem 3.300 megawatts de potência. Nosso maior parque solar fica no interior de Piauí. É o Parque Solar São Gonçalo. Ele ocupa uma área de 1.200 campos de futebol e está prestes a concluir sua terceira fase de expansão. No total, serão 2.2 milhões de módulos solares bifaciais. Esses módulos solares bifaciais têm um detalhe interessantíssimo. Também tem placas fotovoltaicas na parte de baixo. Mas por que diabos uma placa virada para baixo? Porque assim conseguem aproveitar não só a radiação solar direta, mas também a radiação refletida pelo solo. Além disso, se movem ao longo do dia mudando de inclinação para acompanhar o deslocamento do sol. Esses truques aumentam a geração de energia em até 18% se comparados a painéis convencionais. Uma curiosidade também. A cidade de São Gonçalo, onde fica o parque, tem solo desértico, com terra seca e cor clara, o que significa maior capacidade do solo refletir os raios do sol, o que é maravilhoso para o uso dessas placas bifaciais. Mas não é só ali. Existe um cinturão que vai desde o Rio Grande do Norte, passa por todo o sertão do destino, pelo centro do país, terminando em norte de Minas Gerais e no sul da Bahia. Essa faixa tem baixa umidade do ar e alto nível de irradiação solar, o que garante uma produção mais ou menos constante durante o ano. Enquanto as hidrelétricas geram mais de energia no primeiro semestre, quando chove mais, e as eólicas no segundo, quando venta mais, os parques solares do Nordeste distribuem a produção ao longo do ano. Mas calma lá, o Nordeste não para por aí. Ele também é riquíssimo em energia eólica. O motivo está nos ventos alíseos, que sopram do Atlântico em direção ao Equador, eles são mais constantes, com velocidade estável e não mudam de direção com frequência, ou seja, são apetitosos para gerar energia. A maior usina eólica do Brasil e também da América do Sul também fica no Piauí. É o Complexo Lagoa dos Ventos, que se espalha pelas cidades de Queimada Nova, Lagoa do Barro, Dom Inocêncio, a 632 quilômetros da capital Terezina. A usina é dividida em duas unidades, com 230 aerogeradores instalados em torres de até 120 metros. Isso é a altura de um prédio de 44 andares. A terceira unidade da planta, que está em fase de construção, vai elevar de 230 para 302 o número de aerogeradores. Com isso, a potência máxima da usina chega a 1.1 gigawatt. Sabe que outra energia também é importante? A energia do incentivo, que você vai gerar em mim e em toda a equipe do canal, assim que você se inscrever e dar aquele like maravilhoso que a gente adora. É muito fácil e eu garanto, faz absolutamente toda a diferença. Mas, segue comigo. Em 2021, o Brasil ultrapassou os 19 gigawatts em capacidade de gerar energia eólica, o que dá quase 11% da nossa matriz energética só com os ventos. A energia eólica deve continuar acelerando e superar os 30 gigawatts de capacidade eólica em 2024. Isso é mais do que duas usinas de Itaipu. Atualmente, o maior produtor é o Rio Grande do Norte, seguido por Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul. E, Lenin, e São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, não é que eles não tenham potencial, mas por essas outras regiões terem os melhores ventos, elas se impõem nesse caso. Mas calma lá, Lenin, tem um problema aí. Os estados que mais produzem energia eólica não são os que mais consomem, o que gera custo de distribuição para levar essa energia lá para quem precisa. É verdade, mas esse cenário pode mudar com o desenvolvimento de energia eólica offshore, que é gerado por turbinas flutuantes instaladas em alto mar, como se fossem plataformas de petróleo. Essas usinas costumavam ser muito caras, mas seu custo caiu 80% nas últimas décadas. E hoje, seu megawatt-hora custa entre 400 a 500 reais. Ainda é bem mais cara que as usinas eólicas convencionais, mas já consegue competir cara a cara com as termoelétricas. Além disso, as turbinas offshore geram mais energia do que as em terra firme, porque no alto mar o vento é mais forte, e por isso permite instalar turbinas gigantes com pás e dínamos muito maiores. A General Electric já produziu um aerogerador offshore, que é o Heliod X, que é capaz de gerar 14 megawatts, mais do que o dobro daquilo que temos na Terra. Cada aerogerador tem 260 metros, seis vezes a altura do Cristo Redentor, e custa 400 milhões de dólares. É caríssimo, mas acaba se pagando e ainda dando lucro. Tanto é assim que a energia eólica offshore tem atraído um número crescente de investidores, especialmente nos últimos dois anos. A Europa já tem 5.4 mil turbinas do tipo, e os Estados Unidos pretendem instalar 2 mil ao longo dos próximos oito anos. Mas Lenin, tudo isso aí é ótimo, mas ainda tem um problema. Assim como a energia hídrica, a solar e eólica estão sujeita a variações climáticas muito difíceis de prever e impossíveis de controlar. E se houver uma sequência de dias nublados, ou venta menos em determinado mês? Num cenário em que as energias solar e eólica se tornam dominantes, isso pode criar um problema muito grave de abastecimento. É verdade, e por isso a adoção maciça dessas fontes de energia precisa vir acompanhada de uma outra tecnologia que permita estocá-las. Vamos começar com um exemplo. Do ponto de vista da preocupação ambiental, a Califórnia nem parece um estado americano. Ela começou a fazer sua transição energética em 1990, fechando termoelétricas e inaugurando plantas eólicas e solares. Hoje, a Califórnia tem a matriz energética mais limpa dos Estados Unidos. 36% da sua eletricidade vem de fontes renováveis, com o objetivo de chegar a 100% em 2045. Mas tem um probleminha aí. Elas não suprem toda a demanda. E por isso a Califórnia importa a energia dos estados vizinhos, como Oregon, Washington, Wyoming e Arizona. Esse sistema funcionou muito bem até junho de 2020, quando o verão bombou no hemisfério norte e os californianos foram alertados sobre iminentes ondas de calor. A mais grave ocorreu dois meses depois, em agosto, quando as temperaturas marcaram 54 graus Celsius. O clima sufocante provocou incêndios florestais, que afetaram linhas de transmissão elétrica e, por óbvio, aumentaram o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. E tudo isso pressiona o sistema elétrico. Todas as usinas, fossem de energia limpa ou não, chegaram ao limite de produção. Mas não era o bastante. Para piorar, a importação de energia dos estados vizinhos minguou, porque eles sofriam do mesmo calor e não tinham tanta eletricidade assim para vender. Sem escolha, os operadores do sistema elétrico californiano fizeram a única coisa possível, implantaram uma série de apagões programados que culminou numa crise política. Com sua riqueza de energias limpas, o Brasil tem todas as condições de liderar uma transição energética mundial, como a Califórnia fez nos Estados Unidos. Mas, se não tivermos um jeito de armazenar a energia solar e eólica, elas também poderão nos deixar na mão um dia. E mesmo enquanto isso não acontece, elas estão sendo subaproveitadas. A energia solar tem seu pico de produção ao meio-dia, e não no momento em que a demanda elétrica é maior, entre as 18 e 21 horas. Enquanto a eólica produz o dia inteiro, mas também durante a madrugada, quando o consumo é baixíssimo. Também é preciso levar em conta o aquecimento global. Com as mudanças previstas nas próximas décadas, pode haver um impacto no padrão dos ventos, ou a chuva pode estiar em algumas regiões e aumentar em outras, o que prejudica a energia solar. O único jeito de reduzir esses riscos é estocar a energia. Já existe um sistema doméstico que faz isso gerando hidrogênio, e é genial! Vai ter um vídeo próprio sobre isso aqui no canal. Mas a opção mais viável são as baterias. A Tesla está construindo duas de grande capacidade, uma no Texas e outra na Califórnia. A maior delas fica na Califórnia. Ela é composta por 449 módulos, cada um do tamanho de um contêiner, e vai poder armazenar 1.2 gigawatt, o suficiente para alimentar toda a cidade de São Francisco, com 870 mil habitantes por 6 horas. A ideia é que elas estoquem um excedente solar e eólico, e supram a necessidade nos horários de pico, evitando que termoelétrica sejam ligadas. As superbaterias são caras. A da Califórnia vai custar 300 milhões de dólares, e precisam ser administradas com cuidado para reduzir o risco de incêndio. Imagina só, centenas de toneladas de bateria de lítio pegando fogo numa cidade. Seria mais seguro, barato e eficaz ter uma rede de baterias pequenas instaladas nas casas das pessoas. A Tesla também tem uma dessas, a Powerwall, que custa 7.500 dólares. Mas a bateria também pode ser o seu carro, por exemplo. A picape elétrica F-150 Lightning tem 480 km de autonomia, e também pode ser usada como uma grande bateria capaz de alimentar a sua residência por até uma semana. Os carros elétricos não vão só limpar o ar da cidade, também farão com que muitas casas tenham o próprio meio de armazenar energia. Metade das residências brasileiras possuem um carro na garagem. Um dia, quiçá, que esse carro será elétrico, e isso criará um enorme sistema de armazenamento distribuído de energia. Os veículos elétricos ainda vão demorar para se popularizar no Brasil. Mas outra tecnologia revolucionária já é uma realidade, a autogeração solar. Enquanto as usinas solares brasileiras já somam 3.300 megawatts de capacidade, as placas solares instaladas nos telhados, nos jardins residenciais, fábricas e propriedades rurais espalhadas pelo Brasil já ultrapassam 8.500 megawatts. Isso porque, em muitos casos, a energia solar já é uma opção surpreendentemente viável. A crise energética neste curso é inevitável, mas é possível criar um outro futuro. O fundamental é ter diversidade, de modo que uma fonte de energia complemente a outra, criando um efeito sinérgico no sistema. Isso significa avançar em várias frentes. Usinas de energia solar, autogeração, eólicas onshore e offshore, baterias. O Ministério de Minas e Energia prevê que o Brasil irá alcançar, somando todas as fontes de energia, 350 gigawatts de capacidade em 2050. É o dobro da atual e será necessária para abastecer um futuro com carros elétricos, economia digitalizada, automação industrial e uma sociedade mais próspera e desenvolvida. É possível chegar lá usando energia limpa. Luz no fim do túnel para o Brasil é o que não falta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pelo tempo que você dedicou e muito mais ainda pelo like que você vai deixar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você puder, outra coisa que ajuda muito é você deixar um comentário aí que sempre contribui para o nosso conteúdo e quem sabe até para um futuro vídeo. Se você também sabe alguma coisa sobre esse tema, comenta aí, vai ser bem gostoso conversar com você. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.